e olha só aqui também deve ser uma trilha legal ó eu fui tão espalhado é um pedaço aí eu aqui devem troncar lá em cima tem que ser o por causa do plantio de eucalipto devem troncar lá em cima tinha muito inseto é que deu os dois e aqui você fala não é paulo é um lago muito pequeno a lontra pega o peixe então isso que é o estranho se você visse pular alguma coisa é fácil já é só noite não é água que é uma delícia né nossa ser uma hora entrou inteiro corpo e alma eu fico um pouco receoso falei para ela casa é para resfriar muitas costas eu entro mas demora um pouquinho já que cuidado da descida aí já para mais devagar porque o que mais escorregadinho é só o que é e aí é eu tento dá para ver o dente Focinho Uma vez que a gente veio tinha um macaco Pinha Esse eu vi também Acho que foi aquela vez né Foi mesmo Douglas tá bom de memória também Douglas Vocês colocaram ele e tiraram ele da pista né Ele caiu de uma barranca Mas você tirou foto Não dava tempo Aí ó A formiga foi embora Mauro Não dava tempo Você não fotografa Nós paramos a bike Fazer o que Foi uns 20, 30 metros A gente colocou um do bichinho aqui ó Quem não tirou foto Cuidado agora é descida Aqui né o Paulo Não deu tempo Vagar hein Mauro vê se tem freio antes de descer Não é que eu ia falar com uma parede É a mesma coisa Não é que eu ia falar com uma pedra Não é que eu ia falar com uma pedra Não é que eu ia falar com uma pedra Não é que eu ia falar com uma pedra Não é que eu ia falar com uma pedra Não é que eu ia falar com uma pedra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.